Eu tô vendo aqui, a gente fica nessa discussão aí da chapa tênis, da segunda via, o Lula vem aí. O que você acha da última pesquisa que o Lula tá... O Poder 360. É, o Poder 360 e o Bolsonaro perdendo um pouco do poder que ele tem, dos votos. O que você acha? Por que que tá nesse cenário? Tá, primeiramente, deixa eu só falar aqui, eu não pulo do barco, tá? Eu sou um soldado fiel, vou até o fim. Não, não é o barco, é o cavalo. O cavalo de Troia. Tá, eu não pulo do cavalo, eu não sou peão de trecho, de boiadeiro, tá bom? Então, eu sou leal ao presidente Bolsonaro e serei leal a ele, tá? Sou amigo dele. Eu só não posso fazer parte de um governo onde a gente... Porque eu sou vice-líder. Se o vice-líder do governo não pode mostrar onde estão os erros e ele não é atendido, é porque a minha presença é dispensável ali, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não acredito nessas pesquisas, porque essas mesmas pesquisas deram na última eleição que o presidente Bolsonaro não ia ganhar. Falaram que ele não ia chegar lá e ele chegou. Então, com todo respeito, eu não estou aqui minimizando a presença do Lula. Eu acredito que ele é um candidato fortíssimo. Acredito que vai haver uma polarização, sim. Bolsonaro e Lula, né? E eu jamais votaria no Lula porque eu não sou de esquerda. Esse é o meu pensamento. Eu nunca vou falar... Obrigado.